Os Super Strikers são os novos campeões da Super Liga! É justo que o James seja o jogador a levantar o troféu da Super Liga! Afinal, foi o pé dele que trouxe o título pra casa. Ele é o melhor! Os Super Strikers estão sonhando se acham que terão alguma chance na Super Liga! Vamos acabar com eles! Você vai estar aqui vendo o jogo dos Strikers contra o Hydra? Com certeza! E essas são as últimas palavras do homem mais perigoso do Iron Tech! Dia de jogo! Strikers! Super Strikers! Fim de um sonho! Versão Brasileira DPN Santos Mas que sonho esquisito, amigo! Você não consegue tirar o título da Super Liga da cabeça, não é? Nem me fala! Que tal fazer outro gol? Parece que o Hydra esqueceu a direção do gol dos Super Strikers! O entrosamento dos Strikers vem melhorando a cada jogo da temporada! Como a gente na cabine de imprensa! Olha só como cada jogador parece saber onde os outros vão estar! A zaga sofre uma pressão gigantesca! São dois contra o goleiro! Eu aposto no ataque! Três a zero para a Super Strikers! Jake, se é uma jogadora, torna uma bela dupla de ataque! Brincadeira de criança! Ei, senhor! Eu não estou conseguindo ver! O que é aquilo? Aquilo são pessoas bem grandes! Eles parecem bons, não é? Parecem estar aí! Vamos acabar com eles! Sem dúvida! Nós somos o Iron Tank! Isso! Que jogo incrível! Iron Tank! Vocês são os próximos! E olha só o invocado de um matador tirando uma onda! Eu tenho certeza que ele é o único Super Strikers louco suficiente para estar ansioso para enfrentar o time mais temível da Super Liga! O Iron Tank! Parabéns, rapazes! Estamos em ótima forma! É isso aí! Eu tenho que concordar com você! E quanto à sua comemoração lá no campo, esse tipo de provocação sempre precede uma queda! Agora vem o Iron Tank! Instrutor? Sim! A máquina está pronta, professor! Excelente! Na minha opinião, vocês têm um cheiro muito esquisito, e é por isso que ficam aí na frente da TV e não têm amigos! Parabéns! Já chegamos! O Instituto Tecnológico da Boa Forma! Talvez eu ganhe uma massagenzinha! É aqui que vamos treinar para o jogo contra o Iron Tank? Você começou a treinar no dia em que se tornou um Super Strikers! Aqui, nós vamos levar esse treino a outro nível! Hoje vamos começar com uma máquina que vai garantir que o time que vai entrar em campo esteja em sua melhor forma para enfrentar o Iron Tank! O Super Medidor! O que é isso? Instrutor? Oh, claro! O Super Medidor lê e registra as suas sinais vitais, massa muscular, habilidade e força, velocidade! Depois ela nos compara a seu marcador do Iron Tank e calcula um programa de treino para ajudar a se igualar fisicamente a ele! O programa vai ajudá-los a treinar seus corpos até o limite sem que vocês se machuquem! Você está falando sério? E essa coisa funciona de verdade? Claro que sim! É genial, é brilhante! A máquina funciona! Nós somos tão fortes quanto o jogador mais fraco do time! E eu não quero nenhum jogador fraco! Muralha! Você é o primeiro! Shakes, você é o último do dia! Shakes, você é o último do dia! Onde? Onde? Será que eu... Tá! Então ele é o último jogador? Interessante! Ah, cara! Eu detesto abdominais! Você não pode passar esse exercício para outra pessoa? Professor! Não é sempre que eu contrariio a tecnologia! Mas esse seu treino está errado, Shakes! Errado? Por quê? Como assim? Ele é muito pesado, Shakes! Não posso arriscar que você se machuque! Mas... Continue com seu treino de sempre e você ficará bem! Aprendam, dominem e incorporem! E como eu vou fazer para me sentir parte do time agora? Isso dói muito! Isso é horrível! Isso é horrível! Rapazes, preparem-se para a segunda parte mais importante do treino! Qual? Parar? Vamos ver o jogo do Iron Tank contra o Invencível United! Vocês lembram dele? Claro! E vamos usar esse jogo para aumentar nossas chances contra o Tank! É dia de jogo! Espero que o time da casa esteja bem preparado para o poderoso Iron Tank! O que quer que eles tenham preparado é melhor que seja de arrasar! Isso vai deixar cicatrizes! O placar está 3 a 0 para o Iron Tank e resta muito pouco tempo de jogo! Ainda bem que temos o treino extra, não é? Aquilo lá foi muito feio! Hoje vocês viram que o Iron Tank é capaz! Mas mesmo que eles pareçam muito bons, vocês estarão prontos para enfrentá-los! Vocês estão realmente se entrosando como um time! Nada pode derrotar isso! Vamos começar! Como é a pista aí de cima, Shakes? Maravilha! Maravilha! O Uber não vai nem ver o que o atinge! Pelo programa que está aqui, hoje eu tenho que aumentar a intensidade! Sem problemas! Agora eu tenho que aumentar ainda mais! Instrutor! Professor, uma coisa importante! O Shakes não deve seguir este programa! Não se preocupe, instrutor! Eu não dei o programa para ele! Ainda bem, professor! Ainda bem, professor! Fazer o treino errado pode fazer com que ele se machuque! É verdade, instrutor! É verdade! Rapazes, amanhã teremos um grande jogo contra um grande time! Agora é nossa hora de relaxar! Joguem em equipe e teremos a chance de levar a Copa da Superliga! Copa! Achei que era um troféu! Ah, cara! No 3... 1... 2... 3... Super Stragas! Já está quase tudo pronto para essa incrível batalha da Superliga em Stragland! Eu espero que o Super Stragas descanse bem esta noite! Ambos os times precisam dar o máximo de cima e se essa batalha desvinda o forte! E isso se eles quiserem permanecer no campeonato mais prestado de futebol! Ah, meu joelho! Vamos esperar que os jogadores consigam relaxar e descansar para o jogo de amanhã! E que pensam melhor! É dia de jogo em Stragland! E ele promete ser um jogo emocionante e brutal! Nunca senti um clima tão tenso quanto este! Quem irá vencer? Eu não sei! Se não ganharmos durante, vamos perder nossa chance de continuar na Superliga! Cadê o Shanks? O que aconteceu? Eu não acredito! Professor, eu consigo jogar! Mas... Professor... Vá direto para a enfermaria, Shanks! E veja o que a médica pode fazer pela sua perna! E aqui estão eles! Bem, a maioria deles! Mas... Por que o Klaus vai começar o jogo no ataque com o Noel Matador? Cadê o Shanks? Incrível! Os Superstrikas estão em pé de igualdade com o Wilde! Quer dizer? Quase! Eu estava preocupado com os gols do Shanks. Mas você... Quem disse que eu quero marcar? Os Superstrikas abrem o placar! Shanks finalmente entra em campo! Mas... Espera aí! O joelho dele está machucado! O que ele poderia fazer desse jeito em uma partida contra o Iron Tank? Professor! Ótimas notícias! Eu posso jogar por pelo menos 15 minutos! Quem foi que disse que você vai entrar no campo? Que? Mas... Professor! Precisamos ganhar pra... Você me desobedeceu! Você usou aquele programa de treino! Colocou suas necessidades na frente do time! Agora sente-se! Uau! Mais uma vez Uber derruba Klaus! Será que o Shanks poderia fazer alguma diferença para os Superstrikas? E o Iron Tank vem com tudo pra cima dos Strikas depois daquele gol! É claro que sim! Mas os Strikas estão fazendo um bom trabalho na base! É verdade! Será que eles fizeram algum treino especial, né? E a bola vai rápido como um raio! O que prova que um raio pode cair duas vezes no mesmo lugar! A bola se luta seu batelo e mata para o Iron Tank! Professor! Eu posso jogar! Me coloque em campo que eu vou marcar um gol! Agora eu vou arredondar depois de engaiô! O jogo chega no impasse! Colocar o Shanks em campo pode ser exatamente o que o time rubro branco precisa neste momento! Shanks, o que você está esperando? Entre em campo! Sim, senhor! O Shanks vai entrar em campo como previmos! Bate aqui! Já era hora de você aparecer! Você não aguenta os 90 minutos de jogo? Adoro um desafio! Não! Eu entendi por que você estava no banco, pequenino! Tão forte quanto o jogador mais fraco, não é? Vamos tornar o Uber o jogador mais fraco deles! Tem que fazer tempo! Eu tô conseguindo! Shanks, eu tô livre! Passa a bola! Legal, Shanks! Pegue esse passo! A sorte é que eu ainda tenho os meus braços! Uhul! Que gol incrível! Grande! Não acredito no que eu acabei de ver! Eu disse? Colocar os shapes em campo era exatamente o que eles precisavam! Peraí, você disse? Os Superstrikers conseguiram! Parece que é o fim da campanha do tempo deste ano! Meu joelho já tá melhorando! Por que o professor mudou de ideia e me colocou em campo? Porque mesmo que você não pudesse jogar por muito tempo, todos nós precisávamos jogar juntos hoje. Nem que fosse por alguns minutos. Nossa! Eu decepcionei mesmo vocês! Eu arrisquei tudo! Funcionou desta vez! Mas no futuro, lembre-se que o que eu falo é lei! Chex! Você tem muita sorte de o professor ser tão legal com vocês! Infelizmente, a gente não é tão legal quanto o professor! Vai lavar roupa essa semana!